Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Aqui estou eu de volta e nesse vídeo o que eu vim trazer? 6 ações pra você comprar agora. Presta atenção antes de eu começar o vídeo, meu amor. Esse vídeo não é uma recomendação de compra, a gente tá trazendo aqui fatos pra vocês, analistas que recomendaram e a gente compartilha com vocês o vídeo pra que vocês estudem as empresas que vocês querem ser sócios, ok? Não é pra sair comprando que a gente tá falando aqui. Lembrando, meu amor, que tem ações que eu gosto, tem ações que eu não gosto, não é a minha opinião, mas a gente vai deixar na descrição do vídeo um link com o relatório dos analistas que falaram aí sobre essas ações. Segundo os analistas, a primeira empresa que eles estão aí de olho, estão no radar, é a Petrobras Distribuidora. Catochinho Menino de Ouro, deixa a sigla aí na tela, BRDT3. Quem é a Petrobras Distribuidora? É a maior distribuidora de lubrificantes e combustíveis do Brasil aí no volume de vendas, tá, gente? E ela ainda detém 37% das ações da Petrobras. A segunda ação que os especialistas, né, os analistas estão de olho, estão no radar, é a Gerdau, pessoal. Catochinho, põe a sigla na tela, é a GGBR4. Pessoal, a Gerdau, ela tá aí no setor de siderurgia e mineração também, ela faz mineração de ferro. Uma das maiores fornecedoras de aço no Brasil e não só no Brasil, a Gerdau também exporta. Ela passou, no momento da crise aí na bolsa, que a gente teve uma crise, a Gerdau tava barata. E eu gosto da Gerdau, não é uma opinião, e eu falei lá atrás que a Gerdau é uma baita empresa, mais de 100 anos de história e estava barata. Por quê, pessoal? Mineração de ferro e distribuição de aço, né, fabricação de aço, depende muito do mercado, de como tá o cenário econômico. A gente tava vendo um momento mais delicado. Agora, a construção continua aí mostrando resultados positivos. E a Gerdau vem mostrando melhora nos resultados. Lembrando que a Gerdau, ela fabrica aços especiais e aços longos. E não só para o Brasil, não só para as Américas, mas também, pessoal, para a Europa e a Ásia. Então, ela tem uma grande participação nesse setor. E lembrando também que a Gerdau está entre uma das maiores recicladoras de aço aí da América Latina. Lembrando também que ela tem tag along, né, de 100%, que protege os acionistas. Caso, né, a Gerdau venha a comprar as ações ou venha a ser vendida, enfim, é uma proteção para os acionistas. Outro detalhe, pessoal, a Gerdau informou em fato relevante, dia 19, que ela ganhou, ela teve uma vitória na justiça, aonde ela conseguiu um bom dinheiro para, né, aumentou aí o lucro líquido da Gerdau Minas. E aí, com essa vitória, o efeito no lucro líquido da Gerdau Aço Minas foi de 600 milhões. Detalhe, saiu o relatório do terceiro trilho da Gerdau. Quanto a Gerdau teve de lucro líquido? Catochinho, põe na tela, por favor. Ela teve um lucro de 794,6 mil e teve um aumento de 174,4% em relação ao mesmo período do ano de 2019. Terceira empresa que está aí no radar dos analistas é a Klabin. Catoch, menino de ouro, coloca aí na tela KLBN4. Pessoal, Klabin produz papéis e plásticos. Muita gente acha que é só embalagens, mas não. A Klabin, ela tem uma diversificação muito boa de produtos, tá, gente? E ela representa um valor bom aí no índice Bovespa, que é de 0,597%. Fora que a Klabin, ela existe há mais de 130 anos de história. Coloca pra gente na tela, meu menino de ouro, os resultados do terceiro TRI da Klabin. Terceiro TRI, a receita líquida foi de 3,1 bi, foi aumentada em 10,7% em relação ao TRI. Ao mesmo TRI de 2019, lucro bruto 1,2 bi, teve um aumento aí de 28% em relação ao mesmo TRI de 2019. Quarta empresa que está aí no radar dos analistas, segundo os analistas, é a Randon. A Randon, ela é um conglomerado de 10 empresas que oferecem soluções logísticas para transporte. E atua, pessoal, em três mercados. Primeiro, no mercado de implemento e serviços aí pra transportes de carga. Muitas vezes você tá andando na rua, Catoch, e você vê lá no caminhão Randon, na carroceria. Muita gente já viu, Randon faz esse tipo de serviço logístico. A Randon também faz autopeças e sistemas automotivos. O que a Randon também faz, pra você que não sabe, meu amor, consórcio. Consórcio de máquinas, consórcio de veículos, consórcio de imóveis. Então, veja bem, a Randon, ela tem 10 empresas, é um conglomerado de 10 empresas, que sim, tem uma marca importante aí no serviço de transporte. E detalhe, né, Catoch, quando aumenta, quando a gente tem mais produção, a gente precisa de mais transporte. Então, a Randon também foi uma empresa que sofreu muito com os impactos da pandemia, mas que quando aumenta, né, a produção, o consumo, ela é necessária. Então, por isso que os analistas estão de olho. Se Deus quiser, em 2021, todas as empresas vão se recuperar e eles estão de olho na Randon. Quinta empresa é a Sulamérica. Coloca na tela o código, por favor, Catoch, SULA4. Lembrando, pessoal, que Sulamérica também tem SULA3 e SULA11. Sulamérica, muitas pessoas já ouviram falar, é a maior seguradora independente do Brasil. O que ela faz? Ela faz previdência, ela faz gestão de ativos, ela faz seguros de carro, de saúde e também capitalização. Tem vários corretores da empresa e tem mais de 300 mil de clientes. Então, Sulamérica tá no radar aí dos analistas. Antes da gente falar a sexta empresa, Catoch, vamos fazer o seguinte. Deixa na descrição do vídeo o link do nosso Telegram. Porque lá a gente coloca conteúdos exclusivos pra você, meu amor. Tem muita informação sobre ações, fundos imobiliários, a gente sempre tá trazendo notícias atuais pra você e é na faixa, é gratuito. Quanto mais conhecimento, melhor. É ou não é, Catochinha? É, conhecimento é a base de tudo. É a base de tudo, aspas, 2020 Catoch, ok? Sexta empresa que tá no radar aí dos analistas é a Via Varejo. Muito se falou da Via Varejo esse ano, mudou a gestão, veio a família Klein, Via Varejo que tava indo um turnaround, se recuperando. E Via Varejo o que que é, né, pessoal? Eletrodomésticos, né, eletroeletrônicos e também tá trabalhando muito no e-commerce, né, tá melhorando as lojas, melhorando aí o e-commerce. E a Via Varejo tá ganhando espaço, né, tá crescendo, os analistas estão de olho. Detalhe, é dona aí do e-commerce do extra.com.br, tem três marcas, que é as Casas Bahia, todo mundo conhece, né, Catoch? Bahia, baianinho. Casas Bahia, põe aí o boneco das Casas Bahia, eu adoro esse bonequinho. O novo, velho. O novo, do chapeuzinho. Casas Bahia tem o Ponto Frio e tem a Bartira que vende móveis, pessoal, e vende bastante, a gente vai falar dela daqui a pouco. Casas Bahia. Só pra vocês terem ideia, meu amor, é sim um império a Via Varejo, tá, pessoal? Presente em 20 estados, avaliadas as lojas aí em 800 mil, mais de 700 lojas. É bom ou não é, Catoch? 700 lojas é muito, hein? É muita coisa, né, só pra você ter ideia. E ainda tem o Ponto Frio também, que também é uma loja, a gente conhece, são lojas aí presentes no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que também, claro, todo mundo já ouviu falar do Ponto Frio por aí. Né, Catoch? Ponto Frio. Ponto Frio. O Pinguinzinho, eu gosto dele. Quem? O Pinguinzinho, eu gosto dele. Ah, põe aí na tela o Pinguinzinho também. E agora vamos falar da Bartira. Bartira fabrica pelo menos 750 móveis em uma hora, Catoch. Você tem noção disso? Em uma hora fabrica aí por volta de 750 móveis. E detalhe, representa 35% das vendas aí de móveis da Via Varejo. Lucro líquido apresentado pela Via Varejo no último tri, 590 mil. Tá bom, gente? A gente trouxe pra vocês seis ações. Comenta aqui embaixo com a gente. Você investe em alguma dessas ações? Você também? Como os analistas, né, Catoch? Está de olho, está no seu radar pra comprar agora? Como é que tá? Conta aqui pra gente, a gente quer saber sobre... E agora nós temos uma surpresa. Que é quem? A presença do menino de ouro. O que você falou, Catoch? Agora, do lado esquerdo da tela, você vai ver o vídeo dos três FIIs mais descontados segundo os analistas. Então já fica aí no finalzinho que já vai começar na sequência. Aproveita e estuda. Vai ver o vídeo. Quantos FIIs são? Três. Três. Olha que coisa boa, hein, Catoch? Pessoal, eu sempre falo. Vou ao Brasil, eu acredito em você. Beijo de luz. Investe agora e fica com Deus. Tá aqui o vídeo, hein? Corre lá. Sim, acabou. Tchau, tchau.